DeepSides Let's go Si posso Let's go É o bloco envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas SLE Fica loucão e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Pô, salão, papá Vai, vai com o bumbum Pada, homem Vai, vai, vai 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri